O mundo pode ser cruel, alguns perdendo suas vidas Não somos melhores que a liga, mas nós traremos a justiça Sinta a escuridão, crescer, aumentando a magia Eu não quero ser um monstro, você não vai querer mexer Eu tô numa meia demônio, perdi meus poderes, minha consciência De sua presença eu voltei muito pra trás Eu sou melhor por eles e juntando os meus poderes Eu vou acabar com meu pai, por sua culpa A minha mãe cometeu suicídio, hoje é o fim desse ciclo Sou um cachorro ou um cavalo, urso, baleia ou dinossauro Sou imaturo, cê tá brincando, ninguém sobrevive contra o mutano Quero uma chance, não é importante, cês querem uma luta, vou perder certeza Porque eu não sou só um herói, sou a própria natureza Tá rolando, minha forma mudando e eu tô ganhando, não fiz, você perdeu Vegetariano, eu não tô brincando, ninguém entende mais os bichos que eu Metamorfose, eu também perdi meus pais Mas eu sou forte, pois são todos os animais Você é melhor, não caia nessas palavras Você não é fraca, eu sei que dói um pouco Você é uma titã, nunca mais vai ser vilã E eu vou fazer de tudo pra não te perder de novo O mundo pode ser cruel Alguns perdendo suas vidas Não somos melhores que a liga Mas nós traremos a justiça Se essa cidade está um caos Titãs! Teremos acabar com o mal Titãs! Nossas diferenças Vamos deixar pra trás E lutar por um amanhã Eu amo o do meu sonho Pode chamar Jove de titãs Uma garota tamarã de outro planeta Uma raça movida pelas emoções Um poder gigantesco Guiado pelas mais fortes sensações E agora aqui é muito diferente Do que aprendi em meu planeta Ainda que pode ser como a gente Seja diferente Minha irmã estrela negra Mesmo tão confusa nesse mundo novo Você que sempre me ajudou Minhas sentimentos surgindo aos poucos E eu sei que Robin é meu grande amor Criador da corrida de dois E a magia virará os dias Mas eu também preciso E você tendo amigos Pra ser minha companhia Eu vivo no dilema Eu é que sou uma máquina Ou sou humano Mas eu sei que não fui corrompido Porque eu tenho meu mano botando Que pesado meu canhão tá ativado Então sonha no meu caminho Porque essa lata velha aqui Vai te deixar em pedacinhos A linha entre o bem e o mal É tão difícil de ser encontrada Pode fazer uma atitude errada Mas você tem que consertá-la Essa equipe aqui São os meus amigos e por eles não tenho medo Eu disse não tenho mais ligação Com aquele homem for seguro No edifício, garoto, prodígio Vê a cidade tomada por medo Leite não vou mais fazer do seu jeito Agora eu vou consertar o meu ego Se essa cidade está um caos Titãs E iremos acabar com o mal Titãs Nossas diferenças Vamos deixar pra trás E lotar por um amanhã O meu dia bom mudou Meus olhos Pode se amar Um jovem titãs O fogo de seco é Alguns perdendo suas vidas Não somos melhores que a liga Mas nós não trarei Essa justiça Ai, eu me ser naté Com mais uma vez